A AMA, Associação de Amigos do Autista da Bahia, reuniu mais uma vez aqui na Alba familiares, profissionais da área da educação e cuidadores para debater sobre o autismo. Entre os participantes estava Fabiane Borges, mãe de Luiz Fernando de 9 anos. Ela faz questão de destacar que o autismo ainda é pouco compreendido e defende que é essencial entender as limitações dos autistas para que as qualidades deles sejam estimuladas. Falta muita coisa. A gente precisa de políticas públicas que incentivem o conhecer, o aceitar, o respeitar, o diferente, não só o autista, mas outras tantas condições diversas que a gente tem. Falta muito conhecimento e entendimento de que aquela criança não pode ser medida pelo que ela não faz, e sim pelo que ela consegue fazer. Ela não é um peixe que precisa subir numa árvore. Autismo não é uma doença. Autismo é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. Muito embora ela esteja prevista no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, ela não é uma doença. Ela é uma condição de neurodesenvolvimento diferente. E o autismo é mais comum do que se imagina. Para você ter uma ideia, de acordo com a Organização das Nações Unidas, há mais pessoas com autismo do que com câncer, diabetes e AIDS. O número é alarmante. São mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. Só aqui no Brasil, mais de 2 milhões têm um transtorno. Além de orientar sobre como lidar com pessoas que sofrem com autismo, o objetivo do evento também foi conscientizar a respeito da necessidade da inclusão. Os autistas devem estudar em escolas regulares. Esse é um direito garantido por lei, como aponta a promotora pública Cintia Guanais. A lei garante hoje no Brasil que toda escola é inclusiva. Toda escola é para todo e qualquer aluno. Então não pode haver recusa do aluno em face de sua deficiência, inclusive o autismo. Toda escola não pode ter o discurso de eu não estou preparada, eu não sou boa para o seu filho. Ela tem obrigação de fornecer a essa criança todas as adaptações necessárias. E sobre preconceito e a não aceitação, essas duas mães têm prioridade para falar. Elas alertam sobre a importância do diagnóstico precoce para o início de um tratamento eficaz. Eu tenho filhos gêmeos, hoje com 14 anos, o Lucas e o Gabriel. A gente teve o diagnóstico do autismo com 2 anos e meio. E na época foi muito difícil conseguir esse diagnóstico. Nós ficamos um ano em busca dessa resposta. Depois de um ano, praticamente eu e meu marido paramos de trabalhar para poder buscar esse diagnóstico. Então somente depois daí que a gente teve de fato e a gente pôde realmente criar ações para que a gente pudesse cuidar deles da melhor maneira. É muito difícil ser mãe de autista, né? E também muito recompensador. A gente é uma experiência nova em que a gente se torna uma pessoa especial para uma pessoa especial.